Música Olá, o calor intenso segue neste sábado na região. O sol aparece com nuvens, mas a nebulosidade aumenta a partir da tarde. Há possibilidade de chuva típica de verão na segunda metade do dia. Já no domingo o sol chega a aparecer, mas o dia deve ter muitas nuvens e a chuva também volta a cair. No Vale dos Sinos, o final de semana será de sol entre nuvens com possibilidade de chuva. A mínima será de 19 e a máxima de 31 graus. No Vale do Paranhana não será diferente. O dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Mínimas ficarão em 20 graus e as máximas não passarão dos 30. No Vale do Caí, o tempo encoberto com possibilidade de chuva. Mínima de 19 e a máxima pode alcançar os 29 graus. Na região das Hortências, a chuva também deve aparecer, principalmente no domingo. A mínima será de 15 e a máxima de 26 graus. No litoral, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva. A mínima será de 21 e a máxima de 26 graus. A todos um ótimo final de semana. Música Música